Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e, cara, no vídeo de hoje nós vamos conversar aqui sobre algumas pautas que eu já estava querendo trazer aqui para o canal. Ontem eu acabei me ausentando e não coloquei vídeo. É muito difícil um dia que eu fique sem colocar vídeo, mas é que essa semana, pessoal, realmente está a correria as coisas aqui. Não tive tempo mesmo de gravar o vídeo. Saiu assuntos interessantes, saiu pautas que eu queria trazer aqui para o canal, mas eu, infelizmente, não consegui fazer o vídeo. Mas vamos lá, vamos bater um papo sobre um assunto aqui que está repercutindo bastante dentro das mídias palestrinas e, na verdade, eu vou usar isso até de gancho para puxar também um pouco das pautas que eu queria ter trazido ontem. Bem, eu queria basicamente ter falado sobre duas pautas aqui no canal ontem também. A primeira pauta foi a situação lá da Leila Pereira com a torcida organizada do Palmeiras. A Leila Pereira, ela recorreu à justiça, então existe agora uma medida judicial ali que faz com que três membros de uma das principais torcidas organizadas do Palmeiras não possam se aproximar da presidente. Não tem um perímetro ali de segurança, um raio de segurança, onde essas pessoas não podem chegar ali próximo da presidente do Palmeiras. Por quê? Porque há umas semanas atrás houve um protesto da torcida do Palmeiras em frente à sede da empresa da Leila, em frente lá à sede da Crefisa. Os torcedores, durante esse protesto, alguns ali gritaram palavras de ordem e outros também acabaram fazendo ameaças. Fizeram ameaças ali contra a vida da presidente do Palmeiras, ameaças ali de agressões e por aí vai. E visto isso, a justiça instaurou uma medida protetiva para a presidente Leila Pereira. Em primeiro lugar, pessoal, eu acho que por mais que a Leila seja dona da Crefisa, eu acho que não adianta nada protestar na frente da Crefisa. Nós somos torcedores do Palmeiras, então se a torcida quiser fazer algum tipo de protesto, tem que ser na frente da sede do clube. Eu acho que isso é mais do que correto. O torcedor do Corinthians não vai lá protestar na frente da fábrica da Neoquímica. Não é? Eu acho que tem que ser na frente da sede do clube, onde você vai ter conselheiros, onde você vai ter diretores. Afinal, a Leila não faz a sua gestão sozinha. Segundo lugar, incitar a violência, eu acho que isso não reflete o que é a torcida do Palmeiras, o que é a instituição Palmeiras, o que é o futebol. Por mais que você seja crítico, por mais que você não goste, por mais que você não concorde com as tomadas de decisões da presidente Leila, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco de uma bastante polêmica. Cara, isso não te dá o direito de ameaçar a integridade física de uma pessoa. Isso daí não é um torcedor. Isso daí é um marginal, com toda sinceridade do mundo. Eu venho aqui, por exemplo, no canal, fazemos críticas, argumentamos de forma inteligente e de forma respeitosa. E algumas pessoas parecem que gostam de unir a violência com o futebol, meio que para justificar os seus atos completamente, as proporcionais à causa. Então eu acho que a Leila está certa de ir atrás de recursos judiciais para que ela se sinta mais segura e mais protegida. Você pode não gostar da gestão dela, mas é um ser humano e eu acho que todos nós devemos nos respeitar, independente ali de posições da gestão, de filosofias políticas, etc e etc. E outro assunto também que eu quero falar com vocês, mais dois assuntos, é a respeito que mais uma vez o Palmeiras está sendo acionado na FIFA lá pelo Penharol. Aconteceu de novo, cara. O Palmeiras, ele atrasou, não pagou a última parcela ali do Piqueires. Na verdade, essa dívida com o Piqueires, esse atraso de parcelas com o Piqueires, já não foi a primeira vez que aconteceu. Inclusive, não é a primeira vez que o Penharol também vai até a FIFA. Só que aí o Penharol foi lá até a FIFA e a FIFA tem um prazo. Um prazo para poder tramitar esse processo. E o Palmeiras vai esperar esse prazo. Até porque o Palmeiras assumiu que realmente esta dívida existe, tentou uma negociação por fora com o Penharol, o Penharol não aceitou essa negociação sem a multa, o Palmeiras tentando tirar a multa. Então agora o Palmeiras deixou esse processo tramitar. E é bem provável, cara, que isso vá sair daqui 4, 5, até 6 meses, né? Pela velocidade ali do trâmite do Tribunal da FIFA. O Palmeiras, ele pode, de repente, pegar um transfer ban? Na verdade, ele pegaria um transfer ban se ele não tivesse ali declarado, se ele não tivesse justificado frente à FIFA o que está ocorrendo. O Palmeiras deixa muito transparente que a dívida existe, deixa muito transparente que quer tentar uma negociação por fora sem os juros. Só que o Penharol não está aceitando isso. Então o Palmeiras vai deixar isso tramitar na FIFA. A partir desse momento, o Palmeiras não tem possibilidade de tomar transfer ban. Contudo, é muita sacanagem. Isso acaba queimando o time, tá? O nosso setor de negócios já não é bom. E ainda mais com isso daí, vai queimar ainda mais negociações futuras. Até porque, principalmente times ali como o Penharol, sempre fornece, sempre nos traz bons jogadores. A começar pelo próprio Piqueires. Aí eu pergunto pra você. Você acha que os caras vão querer flexibilizar a nossa negociação em algum outro momento com algum outro jogador? Já que a gente começa meio que se sujar, entre aspas, no mercado? Então, não é legal. O último assunto que eu vou falar aqui com vocês é a respeito do que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, olha, hoje o assunto do vídeo é a Leila Pereira. Ela fez, ela fez na noite desta quinta-feira, certo? A presidente do Palmeiras, na noite desta quinta-feira, cortou ingressos para conselheiros do Palmeiras. Aí você fala assim, poxa Neto, mas isso é muito bom? Ela está cortando os privilégios, ela está fazendo ali um Palmeiras mais igual, tirando esses privilégios de alguns conselheiros que têm direito a esses ingressos. Até aí, você pode até falar assim, pô, faz sentido. Só que aí começa a ficar estranho. Olha só isso. O nosso palestra apurou que o problema aconteceu somente com os membros do Conselho Deliberativo que protocolaram, no dia 28 de agosto, um pedido de esclarecimento por parte da presidente Leila Pereira sobre a relação do clube com o aplacar Linhas Aéreas. O documento foi endereçado ao COF, que é um conselho de orientação e fiscalização. Membros que assinaram o pedido no dia 28 tiveram dados excluídos e não conseguiram pegar entradas para a partida de sexta-feira. Os membros que não assinaram esse documento, que não participaram disso, desse questionamento, continuam tendo acesso aos ingressos da mesma forma. Estranho, hein? Essa política do Palmeiras, ela tá ficando estranha. Tá ficando muito esquisita. Peraí. Você corta só das pessoas que estão argumentando? Porque assim, eles argumentaram, pessoal, uma coisa que é correta, que é a relação do Palmeiras e placar Linhas Aéreas, que é um patrocínio meio assim, sabe, bem entre aspas. Não existe um documento, não existe um ofício. E agora acontece isso justamente com as pessoas que protocolaram esse pedido, sendo que isso daqui é um trabalho do conselho. É representar os direitos, os deveres ali de toda a gestão do clube. Estranho, tá? Muito estranho isso. Muito estranho essas atitudes da presidente do Palmeiras. E a gente fica esperando ali uma resposta a respeito de tudo isso. Porque hoje, a Leila Pereira, ela só vive um ambiente tranquilo dentro do Palmeiras em relação aos torcedores, justamente por causa de Abel Ferreira e seus jogadores. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. Obrigado.